Deixa eu me ajeitar aqui para ficar bem bonito. Eu não gosto de aparecer feio por aí não, tá? Se você acha que eu sou feio, você precisa fazer um exame de vista, viu? Precisa fazer um exame de vista, que você deve estar muito mal da vista, tá? Mas eu tenho que ser bonitinho, viu? Eu só quero dizer para você uma coisa, só uma coisinha, que não existe ninguém feio no mundo. O que existe são pessoas que não sabem se cuidar, pessoas que não sabem dar um sorriso, pessoas que não sabem apreciar as coisas boas da vida, só isso. Mas cada um é cada um, ninguém é de ninguém, e cada um tem uma maneira de se expressar, uma maneira de falar, uma maneira de agir, e assim é que é a vida. Fique e faça que nem eu. Bonitinho, 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 bonitinho.